Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Alyssa, já é o meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer uma receita de brownie. Ó, brownie de massa pronta, tá? Com massa pronta já. E rápido, fácil e muito prático. Então vamos precisar de um recipiente hoje. Eu peguei a escolha de vidro. Vamos precisar de três ovos. Vou tirar aqui da bolsa. Uma colher de pau pra mexer. É, uma massa na cara. E margarina. Bom gente, vamos começar. Vamos lá. Pronto gente, agora vamos adicionar... Eita, tá meio... Não, pera. Deixa assim mesmo. Cuidado aqui. Vai. Bom gente, agora a gente vai colocar a massa toda aqui dentro. A massa toda do bolo. Ó. É muita massa. Muita mesmo. Ó. Pronto gente, depois você botar tudo. Ok. Aí gente, agora vamos ir com os ovos. Né? Aí vamos quebrar o ovo. Quebrei um. Desculpa, até que eu não sei quebrar de jeito nenhum. Meu Deus, tô muito nervosa. Eu já tô quebrado. Quebrei dois. Tem gente mais... Tem gente mais... Tem gente... E... E... Quebrei. Quebrei. Outro. Né? Pronto gente. Agora a gente vai adicionar quatro colheres de margarina. Ó. Quatro colheres. Vou pegar aqui. Um. Duas. Vou pegar mais aqui. Um. A gente vai botar mais um pouco. Porque eu botei pouca. Ui. Botei pouca nas primeiras. Pronto. Agora a gente vai mexer a nossa mistura. Eita gente. Sai aqui um pouquinho. Mas gente. É... É isso. E vamos mexendo. Mexendo até a massa ficar homogênea. Pronto gente. Olha. A gente já mexeu. Olha como ela tá. Fica bem... Bem homogênea mesmo. Ó. Eita. Batei aqui um pouquinho no dedo. Mas tudo bem. Fica bem... Bem grossinho. E a gente acho que vai ainda mexer mais. Olha como fica. Ó. Olha como fica. Ó. Como fica. E vamos... A gente vai ligar o forno. Untar. Né? Bom gente. É... De preferência. Era uma bom... Uma quadrada. Mas eu vou fazer nessa daqui mesmo. Ok? Não assim de fundo. Aí eu vou colocar a margarina e o Nescau. Porque se você não tiver farinha de trigo, pode colocar Nescau mesmo. E eu vou untar e já volto. Bom gente. O forno já tá ali, ó. Ligado. Esquentando. E eu já untei, ó. Já untei a forma com margarina e Nescau. Se você não tiver farinha de trigo, pode usar Nescau. Como eu fiz. E gente. Já terminamos aqui a nossa mistura, né? E agora vamos colocar dentro. Dentro da... Da forma. Olha, gente. Como fica bem cremosa. Bem castosa mesmo. E gente. Tipo assim. Não vai dar pra gravar muito tudo. Olha, gente. Como fica lindo. Ó. Tem um bocado de massa aqui. Então eu vou dar pausa aqui, tá? Pronto, gente. Já coloquei. Já tá ali no forno. E... Eu coloquei umas R$9,50. Umas R$10,10. Por aí. Eu tenho a filha. Que deixei aproximadamente 20 minutos. Bom, gente. Ó. Já saiu do forno. E fica assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver. Quando eu tirar. Porque tá quente ainda. Eu tiro agora. Então, gente. Olha esse que eu restauro aqui do brownie. Ó. Ficou bem quebradinho, assim. Eu fico bem gostoso, gente. Ficou bem inquietinho. E é isso. Um beijinho. Se vocês querem mais receita, curta esse vídeo. Tchau.